Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Arte Quiliquina. Eu sou a Keyla, criadora desse canal, aonde tem vídeos diários, diários não, né? Toda terça e toda quinta às oito horas. E eu vou te convidar hoje a fazer, ó, esse cinto de crochê. Claro, esse cinto, ó, é a base, você compra a fivelinha e a gente faz aqui, ó, um cinto simples, sem complicação. Hoje você vai sim ter um vídeo bem explicativo sobre esse vídeo, esse cinto. Espero que você faça e que marque, né? Hashtag Arte Quiliquina, tá bom? Ó, e esse fio, o fio que eu usei, esse cinto, é o fio nativo, é o novo lançamento da Texto São João. Vem fazer comigo? Ah, já ia me esquecendo. Ative o sininho, se inscreva no canal pra ser sempre notificado, ó, aquele joinha, é necessário e comente comigo, tá bom? Vem! Olá, vamos lá, então? Vamos começar? Vamos, né? Linda peça, né? Ó, esse é um vídeo, apenas um vídeo, e espero que você curta esse vídeo, espero que você comente esse vídeo, e o meu maior prazer é ver você inscrito nesse canal, no canal Arte Quiliquina, porque ele é feito pra você. E além de ser feito pra você, a gente tem uma parceria com a Texto São João, que vocês já veem, né? Ó, Texto São João, e esse é o nosso mais novo lançamento, fio nativo. Ele é especial para tricô e crochê, mas como aqui o canal é crochê, vamos usar sempre o crochê. Ó, eu fiz três coisas, bem, olha, aqui tem muita linha, então dá pra você usar muito, 704 metros, e aqui tem o fio 6, mas tem o 6, tem o 4 e tem o 8. Então, explore aí, peça no seu armarinho, se ainda não tem, fala pro armarinho, pra eu, ó, adquira os produtos Texto São João, tem o fio nativo que eu quero tá experimentando, entre em contato lá, www.textojão.com.br, bora! Ó, eu dei um tempinho, hein, pra você tá se inscrevendo já, adquirindo aí os produtos, tá? Se inscreva no canal, tá? Se inscreva que eu tô esperando você aqui nos outros vídeos, ative o sininho para ser notificado sempre, tá? Fio nativo, então, quando você ouvir esse aqui, ó, esse símbolozinho, respeite o meio ambiente, porque até São João respeita. Esse daqui é um fio, deixa eu ver cadê aqui a espessura dele, fio tecnológico e cru, aqui, ó, textura 885,8, e é isso, 85% de algodão, recomendo, tá? E muito! Ó, eu tinha um cinto, esse cinto estragou, tá aqui a fivela, e nós vamos fazer o quê? Um cinto! É isso mesmo, nós vamos estar fazendo um cinto de crochê. Pega o lado correto, comece com ele, e vá até o fim. Queira, qual que é o lado correto? Ó, aqui pra mim, quando eu for chá, ele vai ficar aqui, ó, é o lado correto. Se eu for fazer assim, é o lado avesso, tá? Então, eu acho que no seu armarinho mais próximo, você consegue tá localizando, tá achando alguém que faça um cinto assim, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar, vou pegar aqui a linha nativo, texto São João, e agulha, vou usar agulha 3mm, tá? Neste caso. Então, eu vou fazer aqui uns pontos baixíssimos. Keila, quantos pontos baixíssimos são? Não sei. Sinceramente, verdadeiramente, não sei. Eu vou deixar aqui a minha fivelinha no meio, e eu acho que vai dar 3, 3 de um lado, 3 do outro pontos baixos, ó. 1, 2, depois você arremata esse fio que sobra, tá? Mais um, 3. Vou pular esse daqui, vou fazer direto, direto, não vou fazer com nenhuma correntinha, não. Apesar que eu vou usar esse espaço depois. Mas, eu venho, opa, peraí, que não deu pra pegar tudo. Faço 1, mais um, 2, mais um, 3. Pronto. Esse fio aqui, depois você some com eles, pode ficar despreocupado. Então, ó, a minha espessura certa deu 3. Se você tem uma fivela, faça, e veja qual a espessura que vai dar aí, tá bom? Agora, daqui pra frente, vamos no vai e vem, vai e vem, até o tamanho no cinto. O meu cinto é pequeno porque eu sou pequena. Então, meu cinto, eu tenho sempre que tá cortando e fazendo novos furos, né? Mas, você pega uma cinta sua que você tem na sua casa, faz a medida, veja se deu 1 metro, se deu 1 metro e meio, se deu 2 metros, não sei, se deu 60 centímetros, e faça, segue essa risca aí até o final, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu estou com 3 correntinhas que eu subo. Se 3 correntinhas equivale a um ponto alto. Viro o meu trabalho e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, ó. 1, 2, no meio aqui, ó. No meio não, 3. Pula aquele espaço lá, vem no outro e faça mais 3. 1, aqui no espaço. Mais um, 2. E o último aqui. Mais um, 3. Feito isso. Ah, aquele é muito fino. Bem, se você quiser engrossar, pode. Então, aqui você coloca 2 pontos altos em cima de cada um, em cada ponto baixo. Vai ficar maior. Só que você tem que lembrar que não pode ser desproporcional ao tamanho da sua fivela, porque senão fica algo exorbitantemente feio. Exorbitantemente feio. Posso pedir um favor? Coloca aqui, ó, hashtag crochê. Todos os comentários que você for fazer, coloca agora. Hashtag crochê, hashtag crochê, hashtag crochê, tudo junto, tudo pequenininho. Tá bom? Combinado? Obrigada, viu? Bem, vamos lá. Três correntinhas, vira, laça, ponto alto em cima de ponto alto. São seis, né? Então, peraí. Dois. Mais um, três. Mais um, quatro. Opa! Quatro, mais um, cinco. E mais um aqui, o último seis, tá? Fiz duas carreiras? Perfeito. Se você quer diferenciar isso, fazer um espacinho no meio. Eu vou fazer um, dois, três, vira, laçou. Aqui você vai fazer mais um ponto alto. Agora, você faz duas correntinhas, laça, pula esses dois. Aqui você faz mais dois pontos altos. Você tá fazendo algo diferente, só pra não ficar dois pontos altos normais, sabe? Então, você faz esse espaço. Calma, que a gente já vai resolver esse espaço. Um, dois, três. Vira, laçou. Então, aqui, você vem e faz, não faz aqui, ponto alto. Você vem e faz uma correntinha. Deu quatro aqui, né? Laçou. No meio, você faz pontos altos juntos. Só que você vai fazer um ponto alto juntos diferente. Presta bem atenção, ó, que esse aqui é o lado correto, tá? Então, sempre o lado correto, você faz esse jeito que eu tô fazendo. É um, dois, mais um, três, mais um, quatro pontos altos juntos. Puxa tudo. Faça uma correntinha, laça, pula um no próximo um ponto alto. Eu achei estranho, então, eu vou fazer diferente. Mantenha aquelas quatro correntinhas. Mantém, tá? E agora, você faz quatro pontos altos normais aqui. Um, dentro do espaço. Dois. Três. Mais um, quatro. Feito. No primeiro ponto alto que você fez, você coloca e puxa. Pra ficar o quê? O ponto puff. Faça uma correntinha, laça. No último ponto alto. Vai ficar puff. Então, aí, você escolhe se faz três pontos altos juntos ou faz o ponto puff. Suba três correntinhas. Vira. Laçou. Na correntinha que você pulou aqui, você faz um ponto alto. Em cima do puff. Aqui, você tem que colocar dois pontos, tá? Acha o meio aqui dele. Deixa eu achar o meio. Achei. Você vai, coloca um ponto alto. Três. Outro no mesmo local. No espaço. Um ponto alto. Laçou. Na terceira correntinha, vem um ponto alto. Suba três correntinhas. Virou. Laçou. Aqui. Ponto alto. Em cima de ponto alto. Aí, você faz o quê? Repete. Essa sequência. Tá? Ou se você quer apenas, vou desmanchar tudo de novo, porque vai ser muito rápido esse vídeo. Então, eu tenho que fazer tudo que eu consigo aqui, que eu tô pensando. Se você quiser apenas deixar o espaço de duas, só. Só o espaço. Aí, você faz aqui. Vou fazer três correntinhas. Virou. Lacei. Fiz um ponto alto. No espaço, você vem e faz dois pontos altos, onde você fez duas correntinhas. Aqui. Um ponto alto. Lacei. Aqui, um ponto alto. Então, aí, você não quiser fazer aquilo lá, faz esse espaço aqui, ó. E segue a carreira. Cada duas carreiras, você faz um espaço. Cada duas carreiras e um espaço. E assim, você vai. Bora, então, fazer? Então, pega uma cinta sua, faz, vê o tamanho que é a sua cinta. E faz o tamanho desse cinto. Que eu já volto ensinando a fazer um único detalhe aqui. Ah, não esquece, hein? Se inscreve no canal e coloca no comentário. Hashtag Crochê. Bora lá? Bem, terminamos o nosso cinto. Ó, eu cheguei ao tamanho que eu queria. Tá? Cada cintura tem uma, tá? Então, evita você fazer furinhos também. E aqui, ó. A gente pode estar fazendo aquela parte que vai... É um negocinho grossinho, né? Que vai aqui. Pra gente estar amarrando, né? Firmando, na verdade. O que você pode fazer? Vamos fazer tudo em ponto baixo também. Tô com a agulha aqui ainda. Então, eu vou fazer aqui. Uma, duas, três correntinhas. Mais uma pra virar. Virei. E faço aqui mais... Três. Vai ser três pontos baixos. Não precisa fazer carreiras de pontos baixos. Na verdade, vamos fazer mais? Vamos deixar ele no comprimento que eu quero. Depois a gente fecha, tá? Então, aqui, ó. Você fez quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vou colocar aqui pra ver se é vinte mesmo ou se é menos. É aquele extensorzinho, sabe? Que você vai virando. Ó. Vinte foi muito, tá? Então, eu vou diminuir aqui. Dois, diminui dois. Aqui mais dois. Ficou ótimo. Fiz vinte, diminui quatro. Ficou dezesseis. Dezesseis. Agora, você vem aqui no ponto baixíssimo. No privoto baixíssimo, você faz aqui na sua primeira correntinha. Pronto. Agora, a gente vai esconder essa linha aqui, tá? Você vai fazer uma correntinha no mesmo local. Fazer um ponto baixo. Você vai fazer apenas... Ó, já tô escondendo a minha linha aqui, ó. Em cada ponto que você fizer, você vai fazer... Cada correntinha, na verdade, você vai fazer um ponto baixo. Você vai fazer apenas três carreiras. Essa é a primeira. Você vai fazer mais uma carreira de ponto baixo. Depois, mais uma. E acabou. Vamos lá? Bem, feito. Você vai pegar lá a sua ponta. E vai colocar aqui. E você puxa. Até onde você deseja. Deseja. E esse aqui vai ser aquele termo. Ai, tem um nome específico pra isso. Quem souber, coloca no comentário o nome disso aqui. Que eu não sei se é... Não é tensor. Ai, não sei o nome. Mas, é... Tá pronto o nosso cinto. Vocês querem saber a medida, né? Já vou falar. Pode deixar. Ó. Vamos lá. Tá dando exatamente quase um metro. 98 e meio centímetros de cinto, tá? Não sei que tamanho que é, mas pra que tamanho, pra mim serviu. Minha cintura é 40. Então, a minha cintura serviu. Nosso cinto. Que bom, né? Gostou de fazer um cinto? A gente vai fazer mais cintos, tá? Então, deixa seu joinha. Compartilhe. Se inscreva aqui no canal, que é muito importante. Compartilhe bem. São os divulgues Arte Kilikina. Até a próxima. E aí, você viu como foi fácil fazer esse cinto? Simples, né? Eu tenho certeza que você vai fazer ainda hoje. Vai me marcar no Instagram lá, Arte Kilikina. Mas, ó. Você viu? Olha só como ficou. Eu vou dar aquela voltinha básica só pra você ver. Ó. Como ficou. Faça, tá? Mas não esqueça. Compartilhe bem. São divulgue Arte Kilikina. Até a próxima.